Bom dia, veja quais são os principais destaques do Informa Alfenas 1ª edição. Mais de 200 casos de varíola de macacos confirmados no país. Em Minas, são 34 registros. Senac Alfenas oferece programa Jovem Aprendiz para as empresas da cidade. Feira da Agricultura Familiar do Por do Sol faz sucesso entre os moradores do bairro. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. Informa Alfenas, é logo mais ao meio-dia. Até lá!